E aí meu velho, o resultado é consequência, só que vocês vão deitar a cabeça no travesseiro e vão estar orgulhosos de vocês e da nossa equipe. É isso que eu peço pra vocês. É copa da amizade, preste já postando o chão, competição sobre 15, maternalina no corpo. Meninos com sonho de glória, buscando o seu caminho, conquistando os gravados do mundo, com suor e sacrifício, deslavando o desconhecido. Superando os limites do corpo, a emoção vem a cada conquista, a lenda linda deixa leve e solto. O que mame você? A copa da amizade. Explorando os continentes, procurando o gol perfeito. Explorando os inimigos! Explorando os inimigos! Música! Explorando os inimigos! Explorando o desconhecido! Superando os limites do corpo A emoção vem retratar e conquistar A adrenalina deixa leve e santo Destravando o desconhecido Superando os limites do corpo A emoção vem retratar e conquistar A adrenalina deixa leve e santo Complificador! 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 Aurélio, analista de desempenho Chiroma, preparador físico Everton, treinador de goleiro Everton, fisioterapeuta Doutor Roger, médico do clube É isso que eu quero passar para eles Primeiro, o orgulho de vestir A camiseta de um clube como esse Que não são todos que lá chegam E o segundo, que ninguém constrói nada sozinho Aqui a gente constrói tudo junto Como é a comissão, como são os jogadores Desravando o desconhecido Desravando o desconhecido Superando os limites do corpo A emoção vem retratar e conquistar A adrenalina deixa leve e solto Desravando o desconhecido Superando os limites do corpo A emoção vem retratar e conquistar A adrenalina deixa leve e solto O que mome você? A culpa dança O que mome você? A culpa dança O que mome você? A culpa dança O que mome você? É necessitar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra apontar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre é ele Sem ter a mão Maior valor no mar VX, VX... VX, 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 Finally O mundo inteiro vibra o planetaacone A emoção vai rolar Pra galera curtir E o mundo inteiro vibrar